E aí, senador, o seu trabalho como relator da CPI tem algum prazo, já tem alguma conclusão referente à CPI da CHAP? Tem o plano de trabalho que foi aprovado, a previsão são 180 dias, dá previsto para início de agosto, nós vamos ver se conseguimos antecipar, mas tem várias ainda audiências programadas até lá, mas o importante é que as coisas estão acontecendo, as informações estão chegando, hoje a participação da CBF foi muito importante também, esse projeto ficou inclusive também a ajudar, na próxima nós vamos estar recebendo aqui as seguradoras, as corretoras, as resseguradoras, elas foram convocadas, a NAC também estará aqui conosco, não só para a gente poder buscar a solução para a questão do seguro, mas também aperfeiçoar a legislação para que esses fatos não ocorram mais e está aí a SUSEP que controla a questão do seguro. Pelo jeito aí, o grande problema são as seguradoras. E tem vários erros, tem vários crimes que foram cometidos, inclusive lá no aeroporto da Bolívia, porque a contratão dessa empresa, a LAMIA, ela não tinha a mínima condição de estar operando no mercado, a causa principal do acidente foi exatamente a falta de combustível e a empresa tinha problema financeiro, tanto é que não tinha pago as parceiras do seguro inicial, que era de 300 milhões de dólares, depois baixou para 50 milhões, que era o contrato que a Chapecoense, e acabou depois fazendo um contrato fraudulento, porque foi de 25 milhões, e mesmo assim excluindo a Colômbia e os países que tinham o destino do voo. Então, é uma coisa absurda. Se a seguradora tivesse comunicado que o seguro estava em atraso, que a empresa não tinha pago, o voo não teria saído, não teria acontecido esse acidente. Então, há sim uma culpa da empresa pela falta de combustível principal e também a questão dos seguros. E as seguradoras, se elas tivessem comunicado, também não teria acontecido o voo. Então, as seguradoras também são coniventes, são responsáveis, assim como, evidentemente, as resseguradoras. E é isso que nós vamos buscar, essa indenização. Por isso que nós estamos pedindo a colaboração da CBF e também do governo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça. Essas operadoras, essas grandes seguradoras, elas operam no Brasil, têm seguro com grandes empresas, inclusive com estatais, e a gente precisa pressionar para que eles cumprem o contrato.